E vamos em seguida louvar o nome do Senhor. Crianças de 2 a 11 anos, se você trouxe seus filhos, pode encaminhar as nossas professoras, já estão aqui aguardando as nossas crianças. Oremos. Maravilhoso Pai que estás nos céus, no nome santo de Jesus Cristo, teu filho, estamos na tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos por este momento a Deus. Aonde como ovelhas do pastoreiro do Senhor, nos encontramos aqui na tua casa. Para nesta manhã cultuarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor na beleza da tua santidade. Te louvamos, ó Deus, por este momento e pedimos a bênção do Senhor sobre este culto. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, Deus. Pois este culto, Senhor, é ofertado ao Senhor nesta manhã. Por tudo que o Senhor é. Pelo que o Senhor tem feito por nós. E pelo muito que o Senhor ainda fará. Deus, abençoa esta reunião. Teu filho que vai trazer para nós a tua palavra. Toma-o nesta manhã nas tuas mãos. Que ao abrir da boca do teu filho, o Senhor possa colocar a tua palavra nos lábios dele, na sua boca, no seu coração, na sua mente. E nós possamos sairmos desta casa dizendo que verdadeiramente o Senhor é Deus e está neste lugar. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar e vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Bom dia, meus amados irmãos. A paz de Senhor Jesus. Vamos louvar com alegria ao Senhor o hino de número 291 da Arpa Cristã. 291. A paz de Senhor Jesus. Ela via fugir, como brilha de vergonha e dor. Mas só tem pra trás, o que leva a Jesus, Deu a vida por mim, pecador. Se eu ando a mensagem da cruz, Devo rir, eu a vou proclamar. O que farei, eu não sei minha filha, Deu a cruz, eu a vou proclamar. Veja a glória dos céus, O que eu ando a luz, Ao cobrar o milhão te batendo. Essa cruz tem pra mim, A prazer me sentiu, Porque dela Jesus te salvou. Se eu ando a mensagem da cruz, Deu a luz, eu a vou proclamar. Essa cruz tem pra mim, E a cruz tem pra mim, Que a coroa morou a tocar. Essa cruz tem pra descer, E por mim já morreu, Meu Jesus parada no peijão. Eu me abrigo na cruz, Deu a mensagem da cruz, Para a minha santificação. Se eu ando a mensagem da cruz, Quero eu a masuk intoektor moeda, S DA ha持, Deu a mensagem da cruz, Deu a mensagem da cruz. Se eu ando a cruz, Quero o batom voáter, Se eu ando a cruz. Quero sempre me levar e só ter Cristo vem me puxar E pra mim me durar Tanto parte da glória em Deus E eu amo a minha gente a mim De morrer eu a vou proclamar E pra mim eu não perdi a mim De morrer eu a vou proclamar E pra mim eu não perdi a mim De morrer eu a vou proclamar E pra mim eu não perdi a mim De morrer eu a vou proclamar Glória a Deus Nós vamos continuar louvando a Deus E pra mim eu não perdi a mim 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 E estaremos no céu Quantos anos que se for Quantos meses de semana que for Quantos meses de semana que for E estaremos no céu E estaremos no céu E estaremos no céu Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não é manifestado O que haveremos de ser Mas sabemos que Quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque assim como é O veremos Música A CIDADE NO BRASIL 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 O irmão Gilson Leite Carvalho Traz aqui a sua oferta Agradecendo a Deus o milagre De uma cura de uma grande Enfermidade De uma enfermidade grave Também ele testemunha aqui a quitação Do seu imóvel E a conquista do benefício do INSS Devido ao acidente de trabalho E também a aprovação Do exame prático de carteira de motorista Onde está o irmão Gilson? Se está lá atrás Você pode agradecer ao Senhor pela vida Pelas vitórias O irmão Gilson A irmã Valquíria Guimarães Também traz a sua oferta Ela diz aqui Fui ao banco E tinha um dinheiro Depositado na minha conta Obrigado Jesus Por esta benção Ô glória Cadê a irmã Valquíria? A irmã Valquíria foi abençoada Pode ter certeza Irmã Não foi um anjo Que botou esse dinheiro lá não Foi alguém Que pode ter até sido Ter sido mandado por Deus Né? Deus faz isso Deus abençoe e abre portas O pastor Abed Santos Leal Também traz aqui a sua gratidão Pelo nascimento Do seu primeiro neto Graças ao bondoso Deus Cadê? Está ali o pastor Abed Parabéns Pastor Abed Mãe Esté Priscila Renato Na chegada do Primeiro neto Pastor Abed agora é vovô Aumentou a responsabilidade Glória a Deus Tem mais aqui um testemunho Aqui também Esse aqui foi da campanha Dos sete objetivos Diz assim Pastor Sete anos Fiquei desempregada Resolvi participar da campanha Do pastor Mike Murdock E pensei em desistir Tirar meu nome da campanha Pois a porta não se abria Mas para a honra e glória Do nome do Senhor A porta se abriu E eu pude cumprir o meu compromisso Mandaram aqui esse testemunho Não tenho nome Eu não sei se a pessoa Quer se manifestar Foi você irmã Está na bênção Você pode aplaudir o Senhor Por essa bênção Sete anos Essa aí Os anos da vaca magra Veio primeiro que os da gorda Agora vai vir os anos Os anos da vaca gorda Para a nossa irmã Deus abençoe E continue prosperando Nós vamos aproveitar esse momento E vamos ofertar Você viu aqui O testemunho aqui Do poder de uma oferta Eu queria que você dissesse Para o teu irmão Que está perto de você Dissesse assim Meu irmão A sua oferta tem um poder extraordinário Diga para ele É um poder A palavra de Deus diz Aquele dinheiro Darás Por tudo aquilo que deseja o teu coração Por vaca Por gado Enfim Por bens Por tudo que deseja o teu coração Darás aquele dinheiro Farás um voto E trarás diante do Senhor Então meu querido irmão Eu queria que você entendesse Nessa manhã Nesse momento que vamos ofertar Que você pode E deve fazer um propósito Fazer um voto Entregar uma oferta Por algum objetivo da sua vida E você vai ver Como nós temos visto Todos os dias aqui Testemunhos Do poder de uma oferta Do poder de um voto Então querido Faça votos Faça propósito Honre os propósitos Toda vez que a igreja Lançar um desafio Participe Não fique fora Creia naquilo que é liberado Desse altar A palavra de Deus diz Credes em Deus E estareis seguros Credes em seus profetas E prosperareis Quando a palavra For lançada aqui nesse altar Você creia Receba E pratique Porque Nós temos ouvido aqui Que a palavra de Deus Ela é a verdade 100% Mas ela vai funcionar Na tua vida Na área Que você praticar E acreditar E a palavra de Deus Diz que quando você É ofertante E quando você É dizimista Duas coisas principais Acontecem Primeiro A janela do céu Se abre sobre a tua vida E você recebe bênçãos Que você não pode Dimensionar Por causa de vós Eu derramarei Uma bênção tal Que dela vos advenha Maior a bastante Uma bênção sem limite E uma outra coisa Proteção Viu? A oferta e o dízimo Fazem você Proteger aquilo Que você já tem E ter Como diz sempre Que o pastor Estou roubando A frase dele aqui Faz você ter O que você nunca teve E faz você Proteger aquilo Que você já tem Que seja assim Na minha E na tua vida Nesta manhã É que vamos ofertar Os obreiros Vão distribuir os envelopes Que Deus os abençoe E multiplique Essa semente Aplausos 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 Amém Você está aí Com seu envelope Com sua semente Vou pedir como você está mesmo Levante aí O seu envelope Presente ao Senhor Vamos orar Falar com Deus Senhor Nós te agradecemos Por podermos ser Participantes Do teu reino Através de nossas ofertas E de nossos dízimos Queremos lançar Senhor Nesta boa terra Porque acreditamos Que a igreja É a tua agência Aqui na terra Para ganhar vidas Para alcançar vidas E nós estamos Investindo nisso Eu sei pai Que tu vais Prosperar vidas Para que aquela semente Que eles tem nas mãos Possam ser cada vez Mais numerosas Que eles possam Produzir cada vez mais Colher cada vez mais E semear cada vez mais Abençoa o teu povo Traz uma benção Extraordinária Uma prosperidade Sobrenatural Que vem da tuas mãos Que acrescenta E não traz dores Abençoa Prospera o teu povo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga amém Amém A paz de Cristo Pros irmãos Enquanto os obreiros Estão Recolhendo Os envelopes Queremos lembrar Que esta semana É a semana Da oração Matutina Em nosso campo De seis às sete Nas igrejas filiadas De cinco e meia Às sete Aqui na igreja matriz Se você não pode A semana toda Tente Se for possível E eu entendo bem Passar pela igreja E orar cinco Dez Quinze minutos Orar pela sua vida Pela sua família Por problemas Por sonhos E pelos propósitos Da igreja A igreja sou eu A igreja é você A igreja somos nós Nós é que estamos Fazendo a história Dessa igreja E sem oração A gente não vai Sem oração A gente não vence Então vamos orar O relógio de oração Que você recebeu Escolha uma hora Para você aprender A se disciplinar A orar cinco minutos Ou dez minutos Todo dia A se disciplinar A ler a bíblia Todo dia Estas coisas São vitais Para o sustento Da vida cristã Eu estou só Lembrando a vocês Aqui A importância Da palavra A importância Da oração Terça-feira Nós temos aqui O culto da palavra Um culto muito abençoado Eu não prego aqui Toda terça-feira Porque eu também Preciso ouvir E você pode ter certeza Se eu não tiver Numa terça-feira Aqui Você pode ter Absoluta certeza Que eu não estou Em casa A ver no televisão Ou sem fazer Alguma coisa Que me impediu De estar aqui Porque é importante Ouvir a palavra Eu preciso ouvir a palavra Por isso que eu não prego Da sua vida Da sua família É uma oportunidade A escola dominical Que é fundamental Para a nossa vida Amanhã nós temos A reunião de obreiros E esposas de obreiros Aqui Segunda-feira Quatro da tarde Nós temos Culto de oração Durante a semana Às oito da manhã Tem culto de oração Com as irmãs E você pode Estar Na casa de Deus O Espírito Santo Me incomodou A falar Sobre o tema Da revista De escola dominical É uma mensagem Que eu Já gravei Para a televisão Num congresso Já até mostrei Ela no ar Já foi exibida Na TV Mas não tem problema Se você Vai ouvir Mais uma vez Eu garanto Que A palavra de Deus Ela se renova A cada dia Eu tenho a Convicção disso E O tema da lição É para que você Não seja derrotado Baseado Na vida De sanção Eu quero Que você Abra a sua Bíblia No livro De juízes Você vai Ficar com a Bíblia aberta Que depois Nós vamos Acompanhar Textos Aqui No capítulo 14 Eu vou começar Pelo capítulo 14 Do versículo 7 Ao 9 Josué Juízes e Ruth Está por aí Juízes Capítulo 14 Do versículo 7 ao 9 Diz assim E desceu e falou Aquela mulher e agradou Aos olhos de sanção E depois de alguns dias Voltou ele para tomar E apartando-se do caminho A ver o corpo do leão Morto Eis que no corpo do leão Havia um chame de abelhas Com mel E tomou nas suas mãos E foi-se andando E comendo dele E foi-se a seu pai E a sua mãe E deu-lhes dele E comeram Porém não lhes deu a saber Que tomaram mel Do corpo do leão Aqui comigo Para você poder entender Um pouquinho Sanção A primeira verdade Sobre sanção É que sanção É A manifestação Visível Mais poderosa Do Espírito Santo No Antigo Testamento A manifestação Visível Mais poderosa Da manifestação Do Espírito Santo No Antigo Testamento É sanção Sanção Na tipologia bíblica Ele tipifica O crente Cheio Do Espírito Santo Ele tipifica isso O crente Cheio Do Espírito Santo Você vai ver Como é que um crente Cheio Do Espírito Santo Pode Cometer Equívocos E Numa Trajetória De decadência Para o desastre É um alerta Para a minha vida É um alerta Para a sua vida É um alerta Para todos nós A história de sanção É que ele Foi consagrado Desde o ventre Para Deus A lei do nazireado A lei do nazireado Uma criança Um homem Era oferecido Para entrega Para Deus Ou por um tempo Determinado Ou pela vida Toda Sanção Foi pela vida Toda E a lei do nazireado Naquela época Existia O nazireu De Deus Não podia Rapar a cabeça Não podia beber Bebida forte E não podia Tocar em coisas Imundas Em mortos Em coisas Imundas Isso aqui Era a lei Do nazireado Eu começo A ler um texto Onde sanção Vê um leão morto Um chame De abelhas Que deixou mel E ele vai lá E toca Naquele leão Tira aquele mel Por isso que a Bíblia Diz que ele come E não diz a seus pais De onde ele pegou Aquele mel Porque sabia Que ia ser recriminado Ele sabia Que os seus pais Iam condená-lo Porque ele não podia Fazer tal ato Aqui começa A história Dos equívocos De sanção Começo aqui Primeiro Sanção Não valorizou O pacto Que ele Tinha Com Deus O pacto Que temos Com Deus Produz a aliança E a aliança Produz a intimidade É o pacto Que produz uma aliança Quando você entregou Sua vida a Cristo Você fez um pacto Com Deus E a partir dali Você fez uma aliança De servir a Deus E isto produz Intimidade Sanção Não valorizou O pacto Que tinha com Deus E o pacto Com Deus Seja no Antigo Testamento Ou no Novo Testamento O princípio é o mesmo Ele não muda O princípio Ele está sustentado Ele está sustentado em quatro pilares Seja no Antigo Testamento Na dispensação passada Ou seja Nessa nova dispensação O pacto Que produz a aliança Que produz a intimidade Está sustentado em quatro pilares Primeiro Obediência Se você tem um pacto Com Deus Obedeça Se submeta Faça A vontade de Deus Obedeça A sua palavra Segundo Segundo pilar A santidade Ser santo Não é uma opção Que você faz Ser santo É o ponto axial Da vida cristã Fundamental Separado do mundo Afastado do pecado Para viver para Deus Isso aqui é um outro pilar Terceiro Fidelidade Deus não quer Que você seja fiel Uma semana E um mês Não Deus não quer Que você seja fiel Um dia E outro não Ele quer Fidelidade Ser fiel Até a morte É um outro pilar E o quarto pilar É a comunhão Porque agora O nosso tratamento É tratamento de filho Como diz Galatas 4,7 Eu não vou chamar mais vocês De servos Mas de filhos E se vocês são filhos Vocês são herdeiros De Deus Por Cristo Então meu irmão Se eu e você Desprezarmos A obediência A santidade A fidelidade E a comunhão Você despreza A aliança Que foi feita no Calvário E aí começa A caminhada Para a derrota Aqui está o primeiro passo Aqui está o primeiro ato Desse homem Ele não valorizou O pacto Que ele possuía com Deus A aliança Que ele tinha com Deus Ele não valorizou Não tem problema Se você acha Que a vida cristã Pode ser vivida Sem obediência Sem santidade Sem fidelidade E sem comunhão Você está Terrivelmente Equivocado No que significa A vida cristã Aí nós vamos Com o segundo passo Aqui começa A caminhada De sanção O homem cheio Do Espírito Santo Para a derrota Olha o segundo passo Capítulo 16 Versículo 1 Estamos no livro de juízes E foi-se sanção A gaza E viu ali Uma mulher Prostituta E entrou A ela O segundo passo Relacionamentos Perigosos Esse homem Vai se relacionar Com uma Prostituta Um homem Cheio Do Espírito Santo 1 Coríntios 15 33 Diz que as mais Conversações Corrompem Os bons costumes Que dirá A intimidade Se as mais Conversações Corrompem Os bons costumes Imagina a intimidade Você sabe o que significa Essa palavra Corromper? Apodrecer Por dentro Apodrecer Por dentro Mina o caráter Mina os princípios As mais Conversações Que dirá A intimidade Quem são seus amigos? Com quem você anda? Com quem você abre Seu espaço vital? Quer que vive Enfurnado Dentro da tua casa? E eu vou dizer uma coisa aqui Que o Espírito Santo Anda me incomodando E de vez em quando Vou dizer aqui Para vocês Eu tenho perdido O sono Com que eu vou falar Escute Meus irmãos Nós estamos vivendo Um tempo Tão difícil Que já lá em Segunda Timóteo Capítulo 3 Diz que nos últimos dias Nós teremos uns tempos Trabalhosos Tempos muito difíceis Meus amados irmãos Hoje Escute o que eu vou dizer Meninas de 12 13 14 15 16 anos Estou falando de meninas Estou começando por elas Meninas de 12 13 14 15 16 anos Que mantém relações Sexuais com outras meninas Estão dentro da igreja Estão dentro da igreja Estão dentro da igreja Com quem tuas filhas Adolescentes Andam Qual é a casa Que elas dormem Qual é a colega Que dorme No quarto Da tua filha Vocês não tem ideia Do que eu estou falando Vou repetir Vocês não tem ideia Do que eu estou falando A coisa não está brincadeira Eu estou falando de meninas Pode continuar a idade Eu quis pegar Eu quis pegar Dessa fase Mas pode continuar Com a idade 18 19 20 Eu quis pegar Para você ver Para você saber O que está acontecendo Meninos Eu não vou nem falar De menino Com relação sexual Com namorada Com 12, 13, 14, 15 anos Nós estamos vivendo Um tempo dificílimo Minha gente E com esse Irmãos É O instrumento Não é do diabo Nem de Deus Depende de quem usa Um automóvel Na tua mão É bênção Mas se um vagabundo Pegar o teu automóvel E roubar E sair roubando os outros Passou a ser instrumento Do diabo O instrumento Não é de Deus Nem do diabo Depende de quem usa Isso aqui é um princípio Meu irmão A internet É um instrumento Fenomenal Mas é um instrumento Que o diabo Tem usado Com uma violência Tão terrível Tão gigante E isso No meio Do povo De Deus Se usa a internet Se usa a internet Para caluniar Se usa a internet Para falar mal De igreja Se usa a internet Eu só vou dar um aviso Aqui Vou começar a dar um aviso Eu aprendi Com o meu saudoso Pastor De vez em quando A tela dele Desce aqui na minha frente Coisas que eu ouvia dele falar Nunca tome uma atitude Primeiro Dê uma chance Eu vou avisar Aqui na igreja Se chegar na minha mão Crente Metendo o pau Na igreja Na internet Rápido Pede a carta Porque eu vou excluir daqui Pede a carta Porque eu vou excluir daqui Eu sou sacerdote Eu sou pastor aqui Ninguém vai bagunçar Com a minha cara Aqui Ninguém Uns fedelho Que nem tiraram a fralda Que não sabe Nem comer com garfo Quer falar da igreja? Está pensando Que tem palhaço Aqui na frente? Está pensando Que tem moleque Aqui como pastor? Então eu vou dar Primeiro aviso Estou avisando a igreja Se eu pegar Crentes Em internet Membro dessa igreja Querendo Denegue a igreja Corre para pedir a carta Que eu vou desligar Do hall de membro E o que a igreja Desliga aqui na terra É desligado no céu Não brinca com isso não O que é que O conversa é essa? O que é que Conhece da vida Dessa igreja? O que é que Conhece da minha vida? Para vir aqui Me ensinar E dar lição de moral Pela internet Palhaço O que é que está pensando Que a gente tem aqui? Aí fica viciado Nessa porcaria Aí começa a conversar Com um monte de gente E daqui a pouco está envolvido com um monte de coisa Viciado nesse lixo E não abre a Bíblia para ler cora nenhuma Bíblia não lê Mas Facebook, o diabo qualquer É viciado Mas Bíblia não lê Youtube é viciado É duas horas vendo besteira É duas horas conversando sobre a vida dos outros Depois não sabe o que as coisas estão acontecendo As mais conversações Corrompe os bons costumes Relacionamentos perigosos Começa a se juntar com gente que tem a língua maior Do que a boca, do que o corpo Começa a se juntar com gente que está em pecado Começa a se juntar com gente que não tem compromisso com Deus Começa a se juntar com gente que não tem pacto nem aliança com Deus Daqui a pouco está tudo envolvido Eu preguei numa igreja Em Santa Catarina Eu já contei isso aqui, vou contar de novo Uma moça linda Loura Olhos verdes 25, 26 anos Quando eu acabei de pregar Ela disse, posso ter que falar com o senhor Particular Chamei ela para o Cândido e fala Ela começou a chorar Eu deixei ela se controlar Chorar é bom É um escape emocional importante Quando eu deixei ela chorar um pouco Falei, o que que é Falou, pastor Eu sempre fui viciado em internet Comecei me relacionando com as pessoas da igreja Depois é o diabo Meu irmão Meu irmão, você tem que entender Quando a Bíblia diz que Na igreja tem joio Você tem que entender isso É Jesus que falou Não pode tirar o joio Se não arranca o trigo junto Está dentro da igreja, meu irmão Está dentro da igreja Tem um joio dentro Colado lá Aí eles se infiltram Ela disse, eu comecei a conversar O pessoal da igreja Conversa daqui com ela Começa a conversar com outra Se relaciona com outra Se relaciona com outra Daqui a pouco Começou a se relacionar com um camarada na internet Resumo da ópera O cara só foi a Santa Catarina Para fazer um filho nela E sumir Só Ela tem um filho de um pai Que ela não sabe quem é Uma menina de 25 anos Bonita Aquilo faz fila de homem Para ela casar Eu fiquei Eu disse, Jesus tem misericórdia Eu sou profeta para vocês Eu estou alertando vocês Eu estou alertando Cuidado Que relacionamento é esse Meus irmãos A coisa está feia A coisa Nós não estamos vivendo um tempo fácil não Você tem filho adolescente Abre o olho Verifica comportamento Olha E vou dizer mais uma coisa Ah Eu vou sair com os coleguinhas da igreja Que nós vamos viajar para Liga aqui para a igreja Para saber se tem algum retiro Eu não sou responsável Pelos teus filhos adolescentes Estarem indo para qualquer lugar Sem a gente saber Aqui tem retiro de adolescente Tem retiro da juventude E eventos da igreja Se teu filho e tua filha Estão dando uma desculpa Para sair por aí Para onde vai Não bote no colo da igreja Você é pai e mãe É responsável pelos teus filhos Não bota no colo da igreja Não bota no colo da igreja não Entendeu? É, não É, pastor Minha filha foi com os colegas Minha filha foi Vai saber para onde tua filha está andando E com quem ela está andando Vai saber o teu filho Para onde ele está indo Porque se você pensa Que você vai ficar inculpável Diante de Deus Você está enganado, meu irmão Depois que teu filho é maior de idade É problema dele Dá cabeçada Se arrebenta É homem, é mulher Aí é problema dela Não trate como criança Ensina a criança No caminho que você Em que ela deve andar Para quando crescer Não se desviar dele Está aqui um homem Cheio do Espírito Santo Ao relacionamento dele Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Olha com quem ele está se relacionando Não brinca não, meu irmão Não brinca Não, quem são seus amigos Não, ele não é só da área sexual, não Eu tenho uns amigos e tal Nem o copo da geladinha No dia seguinte o copo inteiro Na semana seguinte a garrafa inteira Na outra semana é o que mais bebe Você sabia Escute isso, escute isso Quem dera que todos os adolescentes e moços Nessa igreja possam estar aqui Nessas quatro ceias Para ouvir o que eu vou falar Aqui na primeira Estou falando na segunda Na terceira, na quarta Escute Olha como é que o diabo é É safado O ser humano Atinge a maturidade aos 21 A última coisa do ser humano A ter maturidade Chama-se impulso O ápice da maturidade 21 A última coisa que amadurece no ser humano É 21 Então o que é que é provado Um adolescente que começa na bebida Aos 13 anos E isso é hoje a realidade brasileira Começa aos 13 Quando ele chegar aos 21 No mínimo 50% será alcoólatra Se o indivíduo começar a beber Depois de 21 10% Por que? Porque ele já tem um domínio maior Sobre o impulso Isso vale para a sexualidade Se com 13 anos de idade Uma pessoa começa A prática sexual Tem tudo para ser um devasso Ou uma devassa Que não vai ter marido ou mulher Que vai parar Não vai ter marido para parar E não vai ter mulher para parar esse cara Porque Na fase Que ele ainda não sabe dominar impulsos Ele deu toda a vazão para essa área É o jogo do inferno Para minar A criação A sociedade E a família E a igreja está aqui como coluna e firmeza da verdade Para dizer Não! São coisas sérias 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 Eu não estou falando de um crente de minha tigela não Eu estou falando da manifestação mais poderosa Do Espírito Santo do Antigo Testamento Aqui Que coisa séria Pensou que parou? Ó Ele está na decadência Não valoriza o pacto com Deus Relacionamentos perigosos Aí meu irmão Vambora Capítulo 16 Capítulo 16 Versículo 4 E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek Cujo nome era Dalila Em outras versões da língua original E depois disto se apaixonou Desculpa a expressão Desculpa a expressão irmão Para você entender Por uma vagabunda É, essa é português claro Porque uma mulher Ô fenomenal Uma mulher de família Não, uma vagabunda que já estava comprada pelos filisteus Ele se apaixona E há uma diferença entre paixão e amor Que você tem que saber Paixão Exclusivo da natureza humana Amor Da natureza divina Paixão Violenta E de pouca duração Amor Profundo E constante Paixão Egoísta Só busca o seu interesse O amor Segundo 1 Coríntios 13 Não busca o seu interesse A paixão Ela faz mal Ela prejudica O amor Segundo Romanos 13,10 Não faz mal ao próximo A paixão Pode se transformar em ódio O amor nunca se transforma em ódio A paixão É louca E burra O amor É sábio A paixão É cega O amor Revela O caráter de Deus Em nós Ninguém fica apaixonado por Jesus Ninguém fica apaixonado por Deus É uma expressão melódica Da melodia da música Que diz que eu estou apaixonado por Jesus No sentido de um amor forte Mas ninguém fica apaixonado Porque a paixão É da natureza humana Tá É licença poética Está dizendo o pastor Dilton aqui Apenas isso Ninguém fica apaixonado por Deus Porque ninguém tem estrutura Psico Psicológica Física Para suportar uma paixão Ela dura de 2 a 3 anos Ela tem a ver com o desejo Violento Da natureza humana Isso é a paixão É o que aconteceu com ele O cara ficou maluco Por essa vagabunda Paixão Paixão E aí meu filho Quem ama Trai Trai É só deixar A paixão Tomar conta Porque a paixão Ela não tem nada a ver Com regras Com limites Ela quebra tudo Arrebenta com tudo Não tem essa conversa Porque a paixão É da natureza humana Do ser humano Não brinca não E aí Sabe o que vai acontecer? Ó Ó o cara Não valoriza o pacto com Deus Relacionamentos perigosos A paixão A natureza humana Passa a dominar Aí vem quarto Meu irmãozinho Eu não vou ler não Do versículo 6 ao 15 Sabe o que você vai ver? Sansão brincando com a fragilidade humana Escute aqui comigo Preste atenção Que você tem que entender A natureza humana não tem poder Ela é fraca Ela não tem poder A natureza humana Você sabe qual é o problema de muitos crentes? É aqui 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 É aqui que a chapa A chapa esquenta É que ele pensa Por ser cheio do Espírito Santo Que a natureza dele é fortalecida Não tem nada a ver Você pode ser cheio do Espírito Santo E a sua natureza Continua fraca O ser cheio do Espírito Santo É pra te dar poder Pra dominar A natureza Por que a natureza não tem poder? Porque Romanos 8,7 Diz que A inclinação da carne É a inimizade contra Deus Porque não está sujeita A lei de Deus Está sujeita A lei do pecado E Deus não tem nada a ver com o pecado Por isso que a minha natureza é fraca A sanção pensou Que por ele ser cheio do Espírito Santo Ele podia brincar com a natureza dele É o equívoco De muitos crentes Porque tem poder Porque tem fogo Porque tem autoridade Porque tem intimidade e tal É a minha natureza Não Romanos 8,12-14 Diz Que nós Não somos devedores Para vivermos segundo a carne Porque se vivermos segundo a carne Isso é a nossa natureza Vamos morrer Mas se pelo Espírito Mortificar-lhes As obras do corpo Vivereis Porque todos os que são guiados pelo Espírito Esses são filhos de Deus Ser cheio do Espírito Santo Não significa Que a sua natureza vai ter poder Significa que você tem poder Para fugir Da sua natureza Para controlar Porque a Bíblia diz Jesus falou em Mateus 26,41 Vijai e orai Para que não entreis em tentação Porque na verdade o Espírito está pronto Mas a carne é Fraca A natureza é fraca Ela não tem poder É por isso que Paulo diz Em 1 Coríntios 7,18 Fugir da prostituição Por isso que Paulo diz Em 2 Timóteo 2,22 Foge dos desejos da mocidade Porque a nossa natureza é fraca Então aquilo que é fraco Tem que fugir Ele brinca com a sua fragilidade Da sua natureza Afinal de contas Espera um momentinho Eu peguei 300 raposas Amarrei tudo pelo rabo Taquei fogo na seara dos filisteus A mulherzinha dessa que vai me derrubar Só cheio de fogo, meu irmão Eu tenho poder Uma queixada de jumento Eu feri mil homens Imagina eu com um boi inteiro na mão O que eu não faria Deixei a cidade trancada Eu com a vaca na mão O que eu não ia fazer Pra vocês verem Que eu sou um cara que tem poder É uma mulherzinha dessa É uma mulherzinha dessa É uma mulherzinha dessa É uma mulherzinha do Espírito Santo Vai ser Vai ser esse camarada aí Esse bonitão aí Eu sou mulher de oração É Eu sou uma menina consagrada É Eu sou um homem de Deus Muito bem casado Minha mulher é um avião Mas cuidado que tu pode trocar Um jum por um teco-teco É o mais que eu vejo por aí Acontecer É o que eu mais vejo acontecer Cuidado Tu pode trocar um jum por um teco-teco É Porque você está brincando Com a sua natureza É o que ele fez Ele começa a brincar Com a natureza dele Essa mulherzinha aí Olha aqui Sansão, meu amor Meu querido Minha vida Em que consiste essa tua força Me amarra com Sete Vimes frescos Pode me amarrar Ele estava acordado Não estava dormindo não Lê o texto Aqui, toma Amarra aí Ah, é se amarrar com sete É sete Uma Duas É sete Vai me amarrar sete É, 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 é É, é, é São, são Os filhos teus Vêm sobre ti Como o linho queimado no fogo Botou para quebrar A mulherzinha dessa Que vai me derrubar É, eu estou cheio do Espírito Santo Tem poder Tem o fogo Quer fogo aí? Quem quer fogo aí? Quem quer fogo aí? Quem quer fogo? Eu tenho fogo Quem quer fogo? Quem quer fogo? Ah, ah, está muito fogo Ah, Sansão Você não me ama Você me enganou Você não usei o que? Baraga, 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 baraga Me amarra Com sete cordas novas Eu perco a minha força Ah, mas com sete cordas novas É, sete cordas novas Um, duas Ah, estava acordado Não estava dormindo não Lê a Bíblia Sansão Sansão Os filhos Deixam sobre ti Bom Aí ele vai chegando perto Você não me ama Você me enganou Mulher assim Eu quero ver uma mulher Num sambarilove No ouvido do cara Você quer ver? Eu vou contar uma historinha aqui Rapidinha pra vocês Como é que é Vou contar como é que é a história E os homens aqui Vão dizer amém É assim A mulher chega e diz assim Meu filho Tem que trocar essa geladeira aqui de casa Não tem que trocar a geladeira nenhuma não Essa geladeira ainda está Não sei o que No outro dia Meu bem Nós temos que trocar essa geladeira Não podemos trocar essa geladeira não Porque a nossa geladeira não sei o que Terceiro dia Querido Nós temos que trocar a geladeira Não tem que trocar essa geladeira não No quarto dia Meu amor Nossa geladeira não está gelando direito Aquele pudim que você gosta Não está dando mais pra conservar Não tem que trocar não Já não fala mais o nome da geladeira Quinto dia Meu amor Tem que trocar a geladeira Não responde Sexto dia Meu querido Filho É pra nós mesmo É pro nosso bem Quanto custa? Sétimo dia Perfeição Tá lá o panaca comprando a geladeira mais cara Que tem na loja É assim meu filho Não adianta chorar É a verdade O cara marchando E a mulher chegar E pão E pão E pão Querido Meu amor Tá igual essa aqui Mas meu amor Meu querido Eu te amo Você não fala Você não diz Aí ele vai chegando perto E ao final de quando Eu sou homem cheio do Espírito Santo Sete tranças No meu cabelo Tá chegando perto É igual aquela história Da serpente Que tem aquele poder de hipnotismo Quando o pássaro entra no raio de hipnotismo Tá lá A serpente tá aqui Ah Passarinho Né O pintinho Pronto Fica mais fácil A bichona tá lá Em pé É assim ó Piu 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 Já tá dentro da boca da bicha É dois pra frente e um pra trás Não tem mamãe me chora Mas já tá aqui pertinho já Já tá pertinho Aí ela espera ele dormir Olha a decadência dele Vai lá faz sete tranças E amarra nas estacas Acorda Os filhos que eu venho sobre aqui Vão Em cima dos caras Aí meu amado Quem brinca com a natureza Aí Versículo 17 E descobriu-lhe todo o seu coração E disse-lhe Nunca subiu na valha a minha cabeça Porque sou o lazereu de Deus Desde o vento da minha mãe E se viesse acerrapado E se ia de mim A minha força me enfraqueceria E seria como todos os mais homens Descobriu Todo o seu coração O conselho mais importante Do homem mais sábio da Bíblia Provérbios 4,23 Sobretudo Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida O centro da inteligência Da vontade Dos sentimentos Se ele só tem um Que você pode entregar Totalmente o seu coração Que está em Provérbios 23,26 Filho meu Dá-me o teu coração Deus Deus É o único que você pode entregar Que ele vai cuidar perfeitamente de você Está aqui o homem cheio do Espírito Santo Cheio de poder Cheio de autoridade Está aqui Brincou com a sua natureza Porque para a natureza humana Se você brincar com ela Você pode falar língua estranha Você pode profetizar Você pode ter visão Você pode levantar paralítico Ela não vai te perdoar Você pode ser pastor famoso Não vai Cantor famoso Grande evangelista Não vai te perdoar Ela é fraca Ela não tem poder Ela me destrói E te destrói Aí Está descendo Não valoriza o pacto Relacionamentos perigosos A paixão domina Brinca com a sua fragilidade E aí é o resultado Começa aqui O princípio do resultado Versículo 19 Então ela o fez dormir Sobre os seus joelhos Chamou um homem E rapou-lhe as sete tranças De cabelo Da sua cabeça E começou a afligi-lo E retirou-se dele A sua força Ela o fez Dormir Totalmente dominado Segundo a Pedro 2,19 Diz de quem alguém é vencido Do tal Torna-se Servo Se o cigarro te vencer Tu é servo dele Se a bebida te vencer Tu vai servir a ela Se a pornografia te vencer Vai servir Se a devassidão te vencer Vai servir Se a prostituição te vencer Vai servir Se o homossexualismo te vencer Vai servir Se a corrupção te vencer Vai servir De quem alguém é vencido Do tal Torna-se servo Dalila Vence o homem Cheio do Espírito Santo Sua natureza Não deixou de ser fraca Mesmo sendo cheio do Espírito Santo Ele é dominado E aí, meu irmão Segura agora o equívoco de Sansão Olha, olha comigo Versículo 20 E disse ela Os filisteus Vêm sobre ti, Sansão E despertou do seu sono E disse Sairei ainda esta vez Como dantes E me livrarei Porque ele não sabia Que já O Senhor Se tinha Retirado dele Eu já adulterei Quatro vezes O Senhor me perdoou Vai quebrar meu galho na quinta Eu já tive relacionamentos Ninguém sabe na igreja E voltei para a igreja Fui renovado Caí de novo Voltei Fui renovado Caí de novo Deus passou a nos usar mais Os crentes precisam entender Que a manifestação Do poder de Deus Não tem nada a ver Com a aprovação de conduta A manifestação Do poder de Deus É sinal da misericórdia E do favor de Deus E não que Deus está aprovando conduta Eu falei Língua estranha Eu estava numa vida toda errada Aí fui para a igreja Chorei E falei Língua estranha Rapaz Senti o fogo Se eu pecar mais uma vez Ele quebra meu galho Aí chega uma hora Galatas 6,7 Deus não se deixa escarnecer Tudo que o homem Plantar vai colher O que planta na carne colhe Corrupção No espírito Vida eterna É claro que Deus É terrivelmente misericordioso Porque se não fosse Ninguém estaria aqui Eu, vocês Todo mundo aqui Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, nenhum de nós Estaremos aqui Já teríamos ido Para o inferno Há muito tempo A misericórdia A bondade O amor de Deus A longanimidade Eu sei disso tudo E aí vem o abuso Da graça Porque Deus é um Deus De perdão Porque Deus é um Deus De misericórdia Porque Ele é um gânimo mesmo Ah, se não fosse isso Eu não estaria aqui Diante de vocês Mas não abuse da graça Me levantarei Como das outras vezes Deus disse Agora é você sozinho Agora é você sozinho Estou fora Eu tinha um amigo Aqui na igreja Filho de pastor Cara inteligentíssimo 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 Que ia levado Foi pastor Depois deixou de ser pastor Um monte de rolo Para lá e para cá Uns troços Colega meu aqui Otoniel Ozeias Garoto aqui na igreja Muito inteligente Muito inteligente Mas era um cara Se separou da mulher Era um cara Que sabia das coisas Um cara simpático Um sambarilove De alto grau Cara sagaz Inteligente Bem preparado Aí ele Começa a namorar Uma menina aqui da igreja Mas ele cobra a criada A garota Filha de família Gente crente aqui Mãe e pai Gente temente a Deus Gente fiel ao Senhor E a igreja Aí ele começa a brincar Eu me lembro que ele foi Eu morava na rua Braga Aqui na Penha Eu já estava casado Com o Elisete Aí ele veio Numa viagem Foi lá em casa E na época que eu era garoto O meu apelido era Era Chuca Aí ele me chamava de Chuquinha É Aí ele falou Chuquinha Como é que está Chuquinha Aí eu falei Rapaz Você está brincando Com coisa errada amigo Eu conheço as tuas obras Rapaz Deixa essa menina em paz Rapaz Aqui é que nada Chuquinha Aqui é que nada Aqui é que nada Moleque toda a vida Brincalhão toda a vida Saído Voltado Saído Voltado Foi pastor Saiu E tal Essa brincadeira Aí A mãe da menina Irmã Mesmo da igreja Foi falar com Deus Senhor Se esse cidadão Quer destruir A minha filha E desgraçar Senhor Tem misericórdia Senhor Começou a orar O resumo da história Resumo da história O cara pensa que está brincando Não tem problema Papo uma aqui Depois papo outra Peço perdão Papo outra também Peço perdão Baguço Esculhambos com uma Chega uma hora Ele diz assim Ei Ei Você agora está mexendo Onde você não pode Fim da história Vinha ele no automóvel dele De noite Ele nem viu como é que ele morreu Um caminhão não bateu Passou por cima Do carro dele E cataram os pedaços dele Para enterrar Sabe por que Agora Está brincando Está na igreja Está em pecado E tal Não Deus vai me safar Acabou Romanos 11 e 22 Devemos pois considerar A bondade E a severidade de Deus A gente só quer considerar A bondade Pensa que pode bagunçar Com Deus o tempo todo Viver em pecado Dentro da igreja O tempo todo Depois vem aqui na seia Pede perdão De tomar o cálice e o pão E quando acaba a seia Continua na mesma safadeza E que está tudo bem Continua tendo relacionamento Sexual com o namorado Vai para motel com o namorado Tem relacionamento Com a pessoa do mesmo sexo Ou então tem relacionamento Extraconjugal Ou então está separada Porque teve um problema No matrimônio E já está se relacionando Com o outro E pensa Que vai pedir perdão Aqui na Santa cena Na hora que eu peço Para levantar a mão E viver a vida toda assim Tá doendo né irmão Resultado da brincadeira Não valoriza o pacto de Deus Relacionamentos perigosos Natureza dominada Brinca com a sua natureza Totalmente dominado E aí o resultado é esse aqui Do homem cheio do Espírito Santo Versículo 21 Então os filisteus pegaram nele E lhes arrancaram os olhos Perca da visão total Da visão espiritual Fizeram-no descer a Gaza Vida de decadência Amarraram-no com duas cadeias De bronze Escravo E andava ele moendo no cárcere Sofrimento e mesmice Versículo 25 Segunda parte Chamai a sanção Chamai a sanção Para que brinque diante de nós Palhaço Serve de escárnio E de zombaria de ímpios Está aqui o resultado Está aqui o resultado O homem cheio do Espírito Santo Eu estou pregando Para mim Eu estou pregando para você Eu não estou pregando só para vocês Estou pregando para mim Isso aqui vale para mim Vale para qualquer pastor O que está aqui Vale para qualquer um de nós É o resultado Perca da visão espiritual Se você quiser usar o simbolismo Arrancaram os olhos Arrancaram o mesmo O cedo Desceu para casa Decadência Amarraram ele com cadeias Escravidão Ficou moendo Rodando Mesmice e sofrimento Traz ele aqui Para a gente rir da cara Desse palhaço Aí você diz assim Pastor, pelo amor de Deus Tem uma saída para esse negócio? Tem Tem Dá para escapar? Tem Pela Bíblia tem Até aqui na história Mas vamos analisar aqui Versículo 28 Então Sansão Clamou ao Senhor e disse Senhor Jeová Peço-te que te lembre de mim Esforça-me agora Só esta vez Ó Deus Para que de uma vez Me vingue dos filisteus Para os meus dois olhos Abraçou-se Pois Sansão Com as duas colunas Do meio Em que se sustinha a casa E arrimou-se Sobre elas Com a sua mão direita Numa e com a sua esquerda Noutra E disse Sansão Morra eu com os filisteus Inclinou-se com força E a casa caiu Sobre os príncipes E sobre todo o povo Que nela havia E foram mais os mortos Que matou em sua morte Do que os que mataram Na sua vida Tem um preço, pastor? Tem Como é que é? Tem esperança? Tem Sim, ele Clamor Clamor fala de Reconhecimento Arrependimento E quebrantamento Quando ele clama a Deus Ele reconhece Deus pode me perdoar Eu me arrependo Do que fiz Eu me submeto Sim Se você reconhecer Deus soberano Se você se arrepender Das suas iniquidades Se quebrantar Cair fora O Senhor tem poder De te restaurar O Espírito do Senhor Voltou a sanção Só que tem um dado Meu irmão E aqui É um X Aqui da mensagem É que sanção Pagou um alto preço Pela sua restauração Será que você Precisa pagar um alto preço Para voltar? Será que você Precisa pagar um alto preço Para consertar a sua vida E abandonar o pecado? Será que vai ser necessário Deus levar você Para uma situação Tão terrível E tão adversa Para que você saia Da vida de pecado? Não Não Hoje Aqui nesse lugar Há uma porta aberta De escape Para você Hoje Aqui nesse lugar Se você reconhecer Que Deus é soberano Se arrepender Se arrepender Das tuas iniquidades Se quebrantar Diante do Senhor Vai haver escape Para você As cadeias Vão ser quebradas As cadeias Vão ser quebradas O Senhor O Senhor O Senhor vai te tirar Do charco De lama O Senhor Vai levantar você Vai restaurar você Vai limpar você E você vai ser Instrumento Para a glória E honra Do nome do Senhor Eu vou fazer aqui O que eu fiz Na primeira ceia O que eu vou fazer Na terceira O que eu vou fazer Na quarta Eu vou obedecer O que o Espírito Santo Tem me falado Eu não vim aqui Para te acusar A igreja não está aqui Para apontar erros Mas eu quero fazer Uma oração A igreja de pé Escute o que eu vou te falar Eu quero fazer Uma oração aqui Eu quero orar Por você Que das duas Uma Ou você Está numa rota De decadência E o desastre Está perto Ainda não aconteceu nada Mas você sabe Você está numa rota É como um caminhão Sem freio Lá embaixo Tem um cruzamento Vai ter desastre Querendo ou não Você está nessa rota Ou você Ou você Já se envolveu No desastre E você está aqui Nessa manhã E eu sou O sacerdote Aqui Eu sou O seu pastor Aqui Eu tenho Autoridade espiritual Aqui nesse lugar Eu quero orar Eu quero orar por você Meu irmão Eu não estou fazendo Convite para pecador Não Você vai ter que sair Aí do teu lugar Ninguém aqui Pode julgar Pode julgar ninguém Aconteceu Aconteceu alguns desastres Aconteceu alguns desastres E que ninguém sabe Eu como pastor Aqui dessa igreja E como ministro do evangelho Eu vou te dar uma oportunidade Para você sair Para você sair do seu lugar E vir aqui na frente Que a igreja vai orar Para o Senhor Te restaurar Para que não aconteça Uma desgraça Na tua vida Que você tenha que pagar Um alto preço Se você quer É você E Deus Desça da galeria Saia de onde você estiver Vem aqui na frente Que eu vou orar por você Eu vou orar por você Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz A igreja O rabaxandarabacalabaçãs O rabaxandarabacalabaçãs Cair é tão fácil É só estar em pé É só estar em pé Eu vou dar mais um minuto E vou orar A porta da oportunidade É agora É só estar em pé E vou orar Por que você... Se tem mais alguém, eu vou orar. A oportunidade, quem dá é Deus. Quem pega é você e quem faz a obra é ele também. Eu só vou declarar que cadeias, cadeias poderosas estão sendo quebradas aqui nessa manhã, laços de morte, laços de quedas, sem volta. Estão sendo desfeitos aqui nessa manhã. Orabaxandarabacalabas. Orabaxiricalaraxandarabacalabas. Terabaxoracarabaxandarabacalabas. Repalaraxuricalabas. Terabacandarabaxandarabas. Estende a mão, irmãos. Oh meu Deus, não somos nada, somos limitados, somos carentes da tua misericórdia e da tua graça, perdoe as nossas falhas, lava-nos e purifica-nos com teu sangue. Eu repreendo todo o laço, cadeias sejam quebradas, correntes despedaçadas. O Senhor te restaura, o Senhor te perdoa, o Senhor te renova, o Senhor te livra da queda e do mal. Oh Deus, sustenta teu povo, sustenta tua igreja, livra do mal, fortalece, fortalece, desfaz a obra do diabo. Nós declaramos a benção e a vitória sobre a tua vida. no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. E amém. 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 ser pra mim, deveria ser para nós mas o Senhor morreu no nosso lugar para nos salvar ó Deus, e hoje queremos nos lembrar da morte e da ressurreição do teu filho Jesus Cristo e te agradecer ó Pai pelo sacrifício por nós, toma esse pão esse vinho em tuas mãos que seja bênção para as nossas vidas que nós saiamos daqui hoje renovados fortalecidos e abençoados em nome de Jesus amém e amém podeis assentar vamos participar, vamos cantar o hino trinta e nove trinta e nove trinta e nove trinta e nove Vem a cruz por vós para vencer Bendito seja o seu sangue Eu por vós já me encontrei Bendito seja o seu sangue lavado Como o Pazio ao Pazão Os pecadores retidos E perante seu beijo já está Tão no Paz da Neve Tão no Paz da Neve E nesse sangue lavado, mais alto que a terra em ser Quão espirosa coroa, que Jesus rodou o seu portão Oh, vão profundas as chagas, que nos tornam um canto milagros Oh, vão profundas as chagas, que nos tornam um canto milagros Oh, vão profundas as chagas, que nos tornam um canto milagros Oh, vão profundas as chagas, que nos tornam um canto milagros Oh, vão profundas as chagas, que nos tornam um canto milagros Somente perdoa ou implica-se ao bem, ó Jesus. Sim, esse todo pecado é maravilha de amor. Por ser mais alto que a neve, o teu sangue nos calma. Amo mais que a neve, amo mais que a neve. Sim, esse todo lavado, mais alto que a neve. Sim, esse todo lavado, mais alto que a neve. Sim, esse todo lavado, mais alto que a neve. Sim, esse todo lavado, mais alto que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Amo mais que a neve. Aleluia! 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 Glória! Aleluia! Amo mais que a neve. 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 Amo mais que a neve.